Música Olá internautas, hoje terça-feira dia 21 de agosto está no ar a primeira edição do Clica Notícias O maior acervo sobre a história de Brasília começa a ganhar o merecido tratamento Mais de 6,5 milhões de itens do arquivo público do DF serão digitalizados São fotografias, revistas, jornais, microfilmes, mapas, cartazes de eventos culturais Tudo produzido pelos governos local, federal, empresas, entre outros, desde os anos de 1950 O material deixará as salas e os armários do improvisado e inadequado prédio da instituição Para ganhar o universo ilimitado da internet Música Sistema de águas fluviais do DF carece de manutenção para enfrentar com normalidade as chuvas na região Essa opinião de técnicos da Superintendência de Drenagem Urbana, Gás e Energia Da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Que fizeram um diagnóstico da rede de águas fluviais do DF A expensão incluiu todas as bacias de detenção das águas de chuvas mantidas pela Nova Cap Música E desde segunda-feira a CODAB contará com um núcleo de atendimento ao público mais amplo A companhia contratou mais de 50 pessoas que atuarão na formalização de processo de habitação Dos inscritos do Programa Habitacional Morar Bem Além de demais atendimentos referentes à política habitacional do DF O objetivo é munir os futuros servidores com informações necessárias para o melhor atendimento à população Ao assumirem seus postos, eles inicialmente serão supervisionados Até que adquiram o conhecimento necessário para realizar os atendimentos sem monitoramento Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias Até lá! Música